Olá, meus delicinhas da internet! Hoje eu vou falar de um assunto meio triste. Vocês me mandaram uma reportagem e eu vou fazer alguns breves comentários aqui. O título é Funcionário é morto por chefe dentro de empresa após tomar café fora do horário, diz a polícia, tá? Essa matéria, me passaram um link aqui do G1. Eu fui pesquisar, saiu no UOL também, só que no UOL fala que ele não era chefe, era um colega. Eu não sei se é chefe ou colega, enfim. Mas o título no UOL também é Homem tira a hora do café fora do combinado e acaba morto em empresa, tá? E aí você vai lendo a reportagem, você entende que Existe uma possibilidade de haver uma rixa já entre eles, né? E outras possíveis motivações para esse crime, né? Então, a empresa parece que também já está contribuindo com a polícia E para elucidar melhor, né? A pessoa que faleceu, o funcionário... Os amigos falam que era um bom funcionário, um bom filho, né? E tudo mais. E aí, nessa reportagem do UOL, fala assim Parece que havia ameaças anteriores no ambiente de trabalho Ele era uma pessoa difícil, segundo relatos Ele era uma pessoa difícil, entendo que é o cara que matou, né? Realmente, era uma pessoa difícil E não só uma pessoa difícil, é um assassino, né, gente? Porque ele matou, ele vai ter que pagar pelo crime que cometeu, né? Se, de fato, ele for o líder, né? Se ele for o chefe, é interessante a gente pensar na questão de controle emocional, né? Porque a empresa, ela não é diretamente responsável, né? Pela atitude de nenhum funcionário, né? Não tem como falar, a empresa foi responsável Mas quando a gente fala em cargos de liderança A empresa, sim, ela tem a sua parcela aí de responsabilidade Porque ao colocar uma pessoa como líder Ela tem que verificar Quando eu falo ela, são os outros líderes, né? Tem que verificar se a pessoa tem condições emocionais mínimas De assumir um cargo de liderança Por quê? Porque o cargo de liderança é um cargo que vai impactar muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Quando você é uma pessoa, um analista Você responde pelo seu trabalho Você tem que dar conta do seu resultado É você e você, no máximo, assim É claro que a gente fala, hoje em dia a gente trabalha em equipe, né? Todo mundo tem sua parcela de participação Mas, assim, você não tem que ficar cuidando do trabalho do coleguinha É só o teu, você tem que entregar o teu e acabou O líder, não O líder, ele é responsável não só pelas entregas, pelas demandas Como também pelo bem-estar da equipe, né? Ele tem que, ali, ser responsável Para que as pessoas estejam Nas melhores condições possíveis Para entregar as suas demandas, né? Então, é uma pessoa que tem que ter um nível de controle emocional muito grande Porque ela vai lidar com pessoas diferentes dela Ela vai lidar com conflitos, né? Ela vai lidar com tretas internas Com funcionários, às vezes, tretando entre si Ele vai ter que fazer aí um meio de campo Vai ter que ter um intermédio, né? Oi, Dani, oi, Adriano Tudo bom? Boa noite Então, o líder, ele tem que ter características e habilidades diferenciadas E a empresa, ela pode não ser diretamente responsável Por um sujeito que faz uma atrocidade dessa, né? Perfura o colega aí, o liderado Mas ela é, sim, diretamente responsável por quem ela coloca no poder Então, antes de elevar uma pessoa Promover uma pessoa a liderança Tem que ver como é o dia-a-dia O que as pessoas falam dessa pessoa? É uma pessoa que estoura Que manda todo mundo pra ponte que pariu É uma pessoa que não tem diálogo Não entende É uma pessoa que causa Sabe aquelas pessoas que causam discórdia? Tem gente que são Pessoas que são pacificadoras Mas tem pessoas que elas Onde que elas chegam, elas querem Jogar um fiozinho, assim, de discórdia De maldade no ar Não é um tipo de pessoa interessante pra liderança, né? Que as pessoas Pra liderança tem que ser pessoas com inteligência emocional, né? Pessoas calmas, de preferência, né? Não tô falando que tem que ser um monge Uma pessoa santa Mas, no mínimo Não pode ser uma pessoa que perfura O colega no maior sinal de Descontrole, assim Algo foi errado Ah, você não concorda comigo Você discorda comigo Eu vou lá e vou nos finalmentes Não Tem que ser na base do diálogo Tem que ser uma pessoa que tenha capacidade de ouvir o outro Empática Tem que ser uma pessoa empática Né? Que se coloca um pouco Aí na situação do outro Tenta entender a situação do outro Se imagina na situação do outro, né? Porque Se for pra liderar na base do chicote Na base de perfurar o colega Pelo amor de Deus, né? Então, assim São coisas importantes Que a gente tem que ver na liderança, né? Claro que a empresa Já Tô falando isso várias vezes Pra deixar bem claro Eu sei que a empresa não Às vezes As pessoas Elas conseguem Performar Conseguem ser muito teatrais E às vezes fingir coisas que não são, né? Por isso que o cargo de liderança Tem que ser visto com o tempo Não é qualquer pessoa que entra Já vai sendo líder Não Tem que ser observado durante um tempo O comportamento do sujeito Pra aí sim As empresas estão seguras Pra colocar essa pessoa Ainda assim Ela corre o risco de Às vezes cometer um equívoco Porque é ser humano E ser humano é sempre uma caixinha de surpresa Mas pra minimizar esses riscos Tem que acompanhar Mais tempo Essa pessoa Esse funcionário Para que ele tome Um cargo tão importante Agora A questão do Cafezinho, né? Tem muita gente Eu vi até os comentários A gente falou Ah, tudo isso por causa de um cafezinho Fora de hora Não sei o que Tem cargos específicos Que tem que ter ordem Tem que ter Principalmente Quando um nível mais operacional Quando se trabalha por turnos, né? Tem que ter um horário específico Pro café A questão não foi nem o horário do café A questão foi como ele lidou Com o sujeito Indo fora Do horário do café Entende? Horário de café tem que ter Tem muitas Áreas Que precisam ter organizado isso Né? Quem sai pro almoço Quem volta Né? Principalmente Áreas mais operacionais Até então Eu não vejo isso Como um problema Então Pra resumir, gente Inteligência emocional É a chave Principalmente Pra liderança Porque Quanto mais Você vai alcançando Posições maiores Dentro da organização Mais essas capacidades Essas habilidades Pra lidar com o ser humano Vai ter que ser Mais exigido de você, né? Então vai ter gente De todo tipo Vai ter gente Que não cumpre ordem Vai ter gente Que Sabe? Muitas vezes Não gosta de uma mudança Que aconteceu E E vai espenhar E vai falar isso Vai falar aquilo Vai ter gente Às vezes Folgada Né? Vai ter de tudo Como você vai lidar com isso Vai ser o seu diferencial Né? Você não pode nunca É Ir pra esses extremos Né? Às vezes Não tô nem falando De perfurar Como foi o caso Que ele foi pra um extremo Enorme, né? Ele tipo Ele matou Ele tirou a existência do outro Mas tem gente Que às vezes grita Tem líder que grita Tem líder que humilha Tem líder que rebaixa Tem líder que faz Ameaças Tem líder que faz Chantagem Tem líder que Enfim, né? Não são Atitudes Boas Pra resolver uma questão A atitude boa É o diálogo É a conversa É entender o porquê O outro tá colocando aquilo Entender de onde vem Essa demanda O que a gente pode fazer Pra melhorar Não é mesmo? E saber lidar com o diferente Não tem nenhum problema Você falar Eu não quero liderança Eu quero ficar aqui No meu cantinho Cuida No meu ok Porque isso é uma questão De perfil Não é todo mundo Que nasceu pra ser líder E tá tudo bem Sabe? Eu acho que você tem que Também pensar Naquilo que você quer Porque não adianta nada Você Querer a liderança Às vezes a pessoa Quer ganhar mais Quer a liderança E não saber lidar Com isso Você vai ter que lidar Com muitas subjetividades E pessoas completamente Diferentes de você Completamente Diferentes de você O Adriano falou Que isso não é líder É um selvagem Concordo Gente Essa é a mensagem Que eu queria deixar aqui Obrigada a você Que mandou essa notícia Você também pode mandar notícias Pra eu comentar aqui E na medida do possível Eu vou comentando Um beijão Tchau Tchau